Música Que tal incrementar o iogurte e deixar ele ainda mais gostoso? Fernando Kassab acompanhado da criançada está chegando com mais essa dica. É, e dá pra fazer em casa, é muito fácil, gente. Terça-feira, segunda semana aqui em Andradas, a gente tá com essa turma aqui, a do primeiro, professora? Isso. Essa aqui é uma figura, ó, dá pra notar, né? A professora Aliri Lara Siqueira vai ensinar pra gente uma receita de... Iogurte natural de morango. É natural porque não leva nenhum tipo de conservante, vamos dizer assim. Mas leva gelatina, é ela que faz, dá um corpo pra receita. Então vamos lá. Tudo dividido aqui, as etapas, vamos? Tá, certinho. Certinho? Então, iogurte natural de morango direto de Andradas, o excelente, olha que ele, ó. Vamos lá. Ô, Gabrieli, adiciona pra gente a água, a gelatina. Você quer isso? Pode isso. Agora, cada uma mistura um pouquinho, é isso? É. Vai lá. Quem tá mexendo agora é a Marina. E o que que entra agora, professora? O Daniel e o Jean. Então vai lá, Daniel e o Jean vão colocar quanto de leite em pó? Cinco. Cinco colheres, Daniel? Isso. Vai lá, mistura. Lara Campos e Lara Veloso, vocês vão colocar o que aí na mistura? Um pote de iogurte natural. Um pote de iogurte natural. Então vai lá, coloca pra gente. Agora, Marina, o que nós vamos fazer? Esperar e esfriar. Esperar e esfriar. Muito bem. Nós temos aqui um litro de leite morno e nós vamos misturar com o nosso líquido. Só que nós temos que deixar descansar por 24 horas em um recipiente e em um lugar aquecido. Olha a textura desse iogurte. Se não é igualzinho o que a gente compra pronto. É só você ter um pouquinho de paciência. O importante é que ele descanse e fique com essa textura de iogurte natural. Olha isso, que bacana. Olha isso. Amanhã nós vamos fazer uma receita que é um clássico das férias de inverno. Quer saber qual é? Direto de Andradas, amanhã, pro Jornal DPTV, pra você fazer em casa, pras crianças ou pra você mesmo aí, mas tá à vontade. Amanhã, um abraço. Até lá.